Boas pessoal! Neste vídeo tutorial vou explicar como fazer um som switch aqui no botão. Chego aqui, acendo a luz, mas não se ouve som nenhum. Então fazer aqui um som também em switch. Na pasta que criei scripts, criei uma pasta aqui dentro com o nome de sons. E aqui está o script, o botão de som. O script vai estar aqui por baixo do vídeo. Em mostrar mais, clicam, depois copiam o código, criei um create c-script. Depois abrem o script e copiam para lá o código. Então eu vou clicar no botão e arrastar o script. Posso arrastar assim, mesmo para o botão aqui ou para aqui. A dito componente tanto faz. Desta vez é para aqui. Assim que eu arrastei o script, ele criou também um componente que é o audio source. Ele tem aqui várias coisas, pois se quiserem saber o que é que isto faz. Neste caso, para mim agora não interessa. Agora tenho que arrastar o som para aqui. Então o som criei uma pasta em assets com o nome de sons. Dentro da pasta sons criei outra com o nome de botões. E vou pôr aqui o som. O som é em MP3. É um estalinho. Se quiserem, podem gravar aí em casa certas coisas, certos botões que gravam. Fica engraçado. Então pego no som e arrasto para aqui para dentro para a pasta. Gassetes, sons, botões. Já aqui está. Então clico no botão. E agora pego no som MP3, portão 1 e arrasto para aqui. É simples. Já está. Eu vou criando aqui algumas pastas. Para criar aqui assim, por exemplo, uma de default. Clicam em GameObject, Create Empty. E depois aqui metem o nome que quiserem. Eu geralmente também, quando meto isto, meto sempre aqui também tudo a zero. E depois, se quisesse meter aqui o botão 1, aqui dentro. Era só clicar e arrastar para aqui. Mas vai ficar aqui. Isto era só o exemplo. Prontos. Já está ali o som dentro. Está tudo. É só clicar a Play. Cada vez que a gente clica, puxa o som. Aqui nas propriedades... Então. Não consigo sair daqui. Ui. Aqui nas propriedades do Audio Source, se eu metesse loop. Não sei se ele faz... Está sempre em loop. Não, não. Tinha que ser outro código. Prontos. Está explicado. Até à próxima.